Em alguns episódios, os créditos iniciais incluíam o crédito de Starring e Sarah Michelle Gellar, as Buffy Buffy foi uma das primeiras séries de televisão a ter uma legião de fãs on-line ativos e engajados à série, também explorou temas de ressurreição e as consequências de trazer os mortos de volta à vida à produção da série frequentemente, usava cemitérios reais para filmar as cenas de cemitério. Obrigado.